Bom, enfim, que a justiça resolva aí. Agora, gente, Fabiana Carla foi demitida? A Globo também? Também. 16 anos, não é? Exatamente. 16 anos de TV Globo, gente. Fabiana Carla, atriz, humorista, foi até apresentadora, né? E parece que também é mais uma que tá fora agora da TV Globo. A TV Globo mesmo, decisão da TV Globo de mudar o contrato dela, né? Vai ficar por obra também. Vai ficar por obra também. Mas aí, se de repente ela é chamada num programa pra participar, pra fazer tipo uma apresentação, uma sketch, uma coisa assim, ela ganha? Ganha. Se ela for, por exemplo, uma jurada de um programa, como tá a Juliana Paz no Calderola. Aí ganha. Aí ela ganha. Agora, por exemplo, vai participar ali do Serginho Grosman. Aí não, né, gente? Aí não, aí vai ser assim. Foi só ela ou teve mais gente junto? Foi um galã. Aí que entra a bomba. Sim, gente. Um galã. Um galã. Um galã que a Globo apostava tudo nele. Um galã, né? E aí ele não foi mandado embora, Kátia. Ele não e pediu pra sair. Ele decidiu sair. Ah, ele quis sair? É. Quem é ele que eu não sei? Rodrigo Simas. Rodrigo Simas saiu da Globo? Saiu da Globo. O irmão dele já saiu também, né? Já. Já. Os dois irmãos dele já tinham saído. A família toda saiu. A família toda. Só tava o Rodrigo lá. Inclusive o Rodrigo era uma das grandes apostas da emissora, né? A emissora tava investindo, tava apostando no Rodrigo e aí todo mundo foi pego de surpresa. Mas estranho isso. Ô, gordinha amada, você tá bem? Oi, meu bem. Boa tarde, querida. Mulher, o que você acha que tá acontecendo lá na platinada? Eu acho que o povo da Globo tá assim, ó. Última, apaga a luz, por favor. Porque, olha, tá indo ainda em demandada por aí, olha. Juliana Paz, todos os famosos que já foram embora e estão aí em outras emissoras e aqueles. Estão sendo, entre aspas, dispensados, mas podem ser, como a Fabiana Carvalho, fazer um trabalhinho ou outro. Ganhando bem menos, com certeza. É, mas sabe o que também às vezes eu acho, mamada? Eu acho que essa pandemia fez todo mundo dar uma acordada. Sabe aquela torneira da cozinha ou do banheiro que fica pingando só duas gotinhas por minuto? No final do mês que custa 200 reais? Eu acho que o que acontece com as empresas, de uma forma geral, eles estão analisando isso. Quer dizer, a pessoa trabalha. Tudo bem, recebe um salário, não pode participar de programa nenhum, nem trabalhar em outra emissora. Só que qual o custo disso e quanto que se pode aproveitar, já que, por exemplo, a platinada, a Rede Globo, não tem programa de humor? Não tem mais. Não tem projeto de programa de humor? Vai segurar os humoristas pagando? Pra quê? Você não vai ter projeto nenhum no próximo ano? Não é verdade. É verdade, apesar que, por exemplo, a Juliana, a Fabiana, ela faz novela também. Ela é como atriz e tal, já fez algumas e tal. Mas eu não sei. Eu acho que eles estão passando por uma... Eu digo de bandada geral. Eu não sei se eles estão raciocinando bem. Porque são muitas pessoas que têm talento, são baluartes da nossa arte dramática no Brasil. E eles estão deixando, às vezes, alguns ao relento e, às vezes, eles estão deixando passar em branco. É, mas também tem os streamings todos e agora, mais ainda, parece que alguns vão ter até minisséries novelas, não é isso? Exatamente. O Rodrigo Simas, por exemplo, ele acabou de fazer, aliás, um documentário ali da vida do Chitãozinho Chororó, ali pra plataforma da Globo. E daí, ele quis sair, porque ele já tá sendo convidado por um streaming. Que quem tá nesse streaming era o chefão da Globo. Quem o quê? Tá nesse streaming... Era um ex-chefão da Globo? Era um ex-chefão da Globo. Ah, então ele tá recrutando. Tá recrutando. Ah, ele tá escolhendo a... Ah, não é daquela série que vai ter o negócio do concurso até aqui, inclusive, né? É, também é. É verdade. É onde tá a Camila Pitanga, onde vai ter o concurso do Faustão. É isso mesmo. De melhor atriz, melhor ator, é isso aí. Agora.